Música Não chora, rapinha, você não gosta de nada Música Não, não, não Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Qual é sério? Tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Qual é sério? Tem cinco tetas Esta vaquinha é nossa salvação Ela come bem pouquinho e tá leite de montão Esta vaquinha é nossa salvação Não, não, não Não, não Não, não A teta número 1 É pro queijo pra guardar Número 2 É pro barco O queijo pra guardar Tem cinco tetas Vamos, vamos, vamos Nam, nam, nam Nós temos lá em casa uma maquinha preta Para o céu, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma maquinha preta Para o céu, tem cinco tetas Esta maquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e também tem um tom Esta maquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e também tem um tom Nam, 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 nam Já aconteceu pela casa, apareceu visitante Não teve nenhum problema, nós temos leite bastante Cada um com sua teta, com cima não mudifica Só que a teta do leiteiro, a gente tá pra visita Nós temos lá em casa uma maquinha preta Fora sério Fora sério Fora sério Fora sério Nós temos lá em casa uma maquinha preta Fora sério 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 Fora sério